O relatório Situação Mundial da Infância 2015 afirma que a conectividade e a colaboração podem alimentar novas redes globais para alavancar a inovação e chegar a cada criança. O relatório é totalmente digital, inclui conteúdo interativo multimídia que convida os leitores a compartilharem suas próprias ideias e inovações, e destaca inovações notáveis que já vêm melhorando a vida das pessoas em um grande número de países. A agência da ONU afirma que mais produtos, processos e parcerias inovadoras são fundamentais para a concretização dos direitos dos mais difíceis de atingir as crianças. U-Report é um sistema que é construído com pessoas com pessoas que permitem comunicarem com os outros, usando muito simples telefones. O que nós tentamos fazer em U-Report, e em Uganda já temos 260,000 usuários, é usar telefones que as pessoas já têm, e isso pode ser um Nokia telefone que pode enviar mensagens mensagens, e permitirá eles conectar informações da mesma forma que nós, em um mundo conectado, quando tentamos ir no Google e procurar a resposta para uma pergunta importante para nós. Em um lugar com muito infraestrutura, em norte-eastern Zambia, por exemplo, é difícil fazer uma criança para perguntar sobre sexual e reprodução de saúde. Eles não podem ir para o seu pai e não têm acesso à um computador, mas eles podem usar um sistema como U-Report, e em Zambia há cerca de 70,000 de inscritos, para perguntar a pergunta e saber sobre onde eles podem ir para testar, por que é importante, e outras coisas que eles podem ir para perguntar. Quando você vê alguns tipos de projetos que mostram em este ano, em U-Report, quando você vê o trabalho que está sendo feito em esses labs de inovação no mundo, você vê essa ideia do impossível, essa ideia de um futuro que é muito diferente da realidade que nós vivemos agora, e você também vê a capacidade de tomar riscos e falhar para chegar lá. Então, eu acho que precisamos tomar uma abordagem infantil para resolver alguns desses problemas, porque, muitas vezes, a solução a um problema complexo é bastante simples. O Unicef tem priorizado a inovação em toda a sua rede de mais de 190 países, com a criação de centros de inovação ao redor do mundo, onde são promovidas novas maneiras de pensar e trabalhar, além de cultivar novos talentos locais. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.